A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EdFlex mostra a festa que está com a vela para a gente pela iniciativa mais uma vez e vamos aí com o tito a nossa estrela da Índia como vai? Aumenta o sol de ser beijo a grande tinta da noite a grande tinta que é um beijo um beijo a carme a gente não me lança mas que tocou de esse bicho no seu medo a braço, a braço o gay a vida de bojo uma homo e essa é a primeira barra da gay de mais grande sendo um grande homem de ser contaminado com doenças que é solução então vamos usar a camisinha sempre você jovem E fica pelos becos, por aí, assim, com a alma dos da gavetinha. Tá, a alma dos da gavetinha sempre, 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 sempre. Ó, o que, amor? O palco da Chico também tá em Francisco, não é igual lá? O palco da Chico não tá em Francisco? Aí, é isso aí mesmo. Eu quero ver todo mundo que está pedindo hoje, viu? E fica parado. É porque tá lutando aqui o babadinho, que daqui a pouco se quebra-veira. O samba Muito bonito, meu Muito obrigado pela presença dos senhores Isso é cidadania Vim prestigiar Um evento tão bonito Que é uma parada disso Muito bonito Muito bem feito Muito bem planejado Muito feito com amor Mas no interior Dessa parada Tem muito estresse Então vamos dar valor Homofobia é crime, meu amor Homofobia é crime E agora Veja as meninas As meninas de lá do fundo Um beijão Estou enxergando tudo aqui Estou enxergando até a parte da lancha Estou enxergando tudo Estou enxergando tudo Eu sou babado Eu sou babado E o nosso grande atageado Da primeira parada gay E o Marcos Está aqui na frente do palco Ele que é de Paula Grande estilista Caramba, tem uma meira Obrigada Mariade Mariade Tem várias aqui Fantasiada Para você não escolher A mais fantasiada Mais fechativa E vamos Chegando Eu quero ver Essa galera Daí do fundo Tenham todos Para cá Não estou me ouvindo Não Não estou me ouvindo Não está na minha cabeça Não Ah tá Não estou gostando Eu quero aparecer Quero brilho Do Lamu É isso Eu estou muito brilhada Estou um pouco soldida E aí DJ Você é a música de Shakira Cadê o mundo O que é daqui Desse dia Desse marco grande O chuteiro Conte o braço O batante O peixe O lábio Hoje A festa É sua É nossa Tá bom? Pode dançar Fechar Qualquer coisa Com fome ou amor Vai no churrasquinho No churrasquinho da minha amiga Eu não sei nem como é o nome dela Mas Tanto com intimidade Alin churrasquinho dela E é bapado Entendeu? Isso é Valorizando o comércio De rindo em uma grande também Entendeu? Os isopoos aí As meninas Os meninos Menino aí Suas Cervejas Do lado do sol É refrigerante Tudo em cima E aí embaixo Prazer Agradeço ao Almeida O que você está Vindo aí Então vamos Comprar Dar valor Ao comércio Do presente Pra crescer Já sabendo Descriminar o gay É becado É linda Maravilhoso Maravilhoso Senhoras e senhores, cheguem mais pra cá e eu vou apresentar aqui agora as candidatas. Vamos fazer um babadinho assim, uma dancinha. Vai sim. Eu trouxe uma música animada. Então, essa daqui é a Ana Black. Dá uma filatinha pra gente aqui, Ana Black. Uma filatinha, uma desfiladinha pra gente aqui, Ana Black, que tá aí bem ousada na roça vermelha. Ela é bem trabalhada, bem trabalhadíssima. E aqui se encontra a senhora, ela quer um shopping, um babadinho caro mirada, bem penosa. Chega de pena. Coisa, coisa, desfiladinha pra gente aí, coisinha. Olha lá, fantasia, belíssima. Trabalhada no... Ela é a madrinha do evento, né? Com coisa. Ela é a madrinha. E essa daqui é a Marielle Lafon, cara de Carmen Miranda. Ela é uma das aguentadoras do evento. Então, quem vem agora também é ela linda, o nequinha Mirita Louque. Essa é a minha amiga, gente. Fazendo shows juntos, juntas, na noite. Bairro Sábado de Natal. Ainda bala na noite. Dança um pouco, Mirita. Ela aqui é a bala. Ela aqui é do Distrito Federal. Ela aqui é Miss. E ficou em... Segundo lugar no Miss Brasil, que foi no dia primeiro. O Miss da grande e saudosa Bagagem Rê e Stilber. Cadê os Bobo Boys? Cubam também pra dar uma dançada, pra mostrar o talento de vocês. Ninguém está a escape da dorista sexualmente transmissível. Ninguém. Ninguém está. E eu quero ver o clavô de Carmen Miranda. Ela aqui é uma das aguentadoras do evento. Cara de Miranda, que para, você me parou, cara de Miranda, né? Eu sou o Annalise, filha de Oxum, e vencei a demanda. Um beijo é de pala. Vamos chegando. Vamos chegando na grande. Um beijo com você. Vou dar uma mensagem. E eu estou aqui também com a Gratia. E vai ali, ó. Ela muda da parada. A primeira parada vem mais grande, com seus cadetes na frente e o seu forno do lado. Vamos chegando. Vamos se aproximando, Brasil. E vai ali, ó. Ó, eu, eu, eu. Eu fiz de você e já. Com meu coração e meu amor. E aí, ó. E o coração da música e ela. E aí. É. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tá falando, som de black! Derruba, meu! Vamos ver, que você nasceu! Tudo bem, tudo bem! É isso, meu Deus! Vai dar a luz! Prazer, vou te querer Desceção, só prazer A gente tem um rolê na moral Do Bacana Não é permitido, não! O que é isso? Vou passar só o palco aqui Abre o palco E aí? Não, vai chegar aqui na superada Não, vai chegar aqui na superada Não, vai chegar aqui no superado Olha o seu chão, vai! Viva! 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 Vai no chão 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 Vai no celular, meu filho Não é, não, ué Vamos meter só nas caras delas Tá ligado? Vem a pra Eu, 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 eu chamo a professora assim, ó Me dá um tom com o lugar maior Vai Olha, não mexe Olha, não, olha, não mexe Joga só, só pra cima Vai Uh, 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 uh A mão mexe louca A punga chegou Vai Um grande abraço, palavra do seu cantor, é nóis Pega no meu celular Ela te ambaiよう Precisa do legal Pra cima Vai, vai, vai Pega no meu celular E o Pega no celular Por cima Tchau. 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 Olha só, eu quero citar a voz da galera. Tchau. 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 Vai chupar o velho aqui. A torcida do Bahia. Tá fraco, tá fraco. A torcida do Bahia. A torcida do Vitória. Tchau. 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 . Música 1, 2, 2, 1 Subiu, 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 subiu Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu Subiu, subiu, subiu E se que se 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 Aqui do milho de pela pênis, ah, piú, 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 piú Fô sempre querida Tem voce da Linha lá numa mesa aí? É? Ok飛rar do mar, semайmos o apontar aí na frente! Vamos nessa. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. De novo, de novo. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Se mexer com a minha preta, vai tomar um pau, pai. Você fica desfilando, mas se para o sol, sou eu, sou eu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o большое, do meu, o meu, o soll, o Oh, 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 oh Eu vou pegar a sua orientação aqui na Uber E não vai viver o que te quer翔ado itos, seus bernentos, vocês são perpetuais, Sau,"-��era, Paga bagarpa, Paga baga, Paga baga, Tô apaixonado, Paga droga! Saixa porta abre, Prova, Mas pega essa porta abre! Reba! Aí, vamos! Vai só a porta aí, meu irmão! Vai só a porta, meu irmão! Vira o clube, vem o clube! Vê seu clube! Vai só a porta, meu irmão! Lembura! Eu te estima, vai só a porta, meu irmão! Vai só a porta, meu irmão! Lembura! Eu te estima, vai só a porta, meu irmão! Vai só a porta, meu irmão! Lembura! Eu te estima, vai só a porta, meu irmão! Vai só a porta, meu irmão! Lembura! Eu te estima, vai só a porta, meu irmão!